Muito bom dia a todos, daqui Francisco Monteiro, analista de mercado na Teletrade Portugal, com mais um Market Discussions, para falar então aqui um pouco sobre os destaques em termos de calendário económico da semana. Teremos que começar então pelo principal destaque, na quinta-feira teremos as vendas a retalho para a economia americana, sendo que depois também teremos outros dados relativamente importantes para outras economias, onde destacaria então a zona euro, com os PMEs na quinta-feira e depois também o índice económico, Ziu, na terça-feira. Teremos também esta madrugada as minutos referentes à última reunião do Banco Central Australiano, para ficar então a conhecer em mais detalhe aquilo que foi decidido em termos, aquilo que foi deliberado em termos de política monetária. Em relação a principais pares aqui no mercado cambial, destacaria a situação do GBP-USD, que face então aos últimos elementos do Brexit, já não apresenta então aqui aquela volatilidade expressiva, que tem vindo a apresentar aqui nos últimos meses. Também destacaria o Euro-USD, que tem vindo, o Euro tem vindo então a recuperar aqui terreno face ao dólar nos últimos dias, encontrando-se aqui em forte zona de guerra. E depois também o USD-CHF, que se encontra também numa forte tendência ascendente, suportada pelos fundamentais. Dizer também que em termos de outros mercados, teremos também a reunião da OPEP na quarta-feira. Um resto de boa semana. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí